Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sabadão, XRP nos 50 centavos, parece uma novela mexicana, o supply que era de 52 bilhões de tokens chega aí aos 53 bilhões de tokens, isso me chama a atenção pessoal. E isso está aumentando o supply de acordo com que a Ripple descarrega aí suas vendas no mercado, ela passou uma semana vendendo como se não houvesse amanhã, fiquem de olho tá? A gente tem a XRP no ranking 5, 26 bilhões de market cap, 449 milhões de volume, ontem estava quase 1 milhão no final da noite e chegou aí agora a 449 milhões, é sinal que a XRP também está aí no fluxo do mercado alto histórico de 3 dólares e 40 centavos, e aí eu fico na dúvida às vezes quando eu vejo a Ripple vendendo e aumentando o supply, se ela uma hora vai chegar aqui, se vai passar, se vai aos 6 dólares, 7 dólares, como eu espero, ou se ela vai ter muita dificuldade, porque quanto mais tokens a Ripple colocar no mercado, mais difícil vai ser para ela chegar a esse topo histórico, mais bilhões e bilhões de dólares ela vai precisar, Mas contudo, todavia, a adoção bancária pode trazer esses bilhões de dólares e ela aí bater os 10 dólares também no futuro. É muito incerto o futuro da Ripple, da XRP, mas o que eles prometem e o que você vê a equipe trabalhando, brigando com a SEC, adotando bancos, sendo meio de pagamentos lá no Japão, Singapura, Tailândia e outros países, fazendo parcerias com grandes bancos, pode ser que a XRP te surpreenda no futuro, então é uma criptomoeda para ficar de olho. Eu sou o Raul Maru, criptomoeda, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito aqui do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Nós temos a XRP aí andando de lado como se fosse um caranguejo com baixo volume, sem sair do lugar desde o dia 2 de setembro. Estamos no dia 9, pessoal, o preço se moveu dos 49 centavos para os 51 centavos. Não tem como saber o que vai acontecer daqui para frente, tá? Ao meu ver, ela está esperando o Bitcoin tomar uma decisão, até porque o gráfico do Bitcoin é muito similar. Eu, viabilizando todas as entradas, olhando para o gráfico, preço abaixo das médias móveis de 200, ainda vejo esse preço testar os 30 centavos antes de qualquer outra coisa, tá? Em uma grande queda do Bitcoin. Porém, pessoal, o mercado é soberano, não quer dizer que ela vai lá, ela pode parar no meio do caminho, pode passar de lá, pode nem chegar aí lá, pode parar por aqui mesmo e explodir na alta, então tudo pode acontecer. A SEC ainda tem muito tempo para recorrer na Suprema Corte, então ela está cozinhando aí a Ripple, tá? Está todo mundo esperando ver qual vai ser o próximo passo da SEC, para a gente ver qual vai ser o próximo passo da Ripple e isso está acontecendo. E o que acontece? Aí a SEC acaba travando todo o valor da XRP, pessoal. A gente tem a nossa grande região de suporte, que resistência que é entre os 58 e os 52, e o preço trabalha abaixo dela, isso me incomoda bastante também. Eu gostaria de ver o preço trabalhando acima. Agora eu vou falar algo que é muito interessante, que acontece sempre na banda de Bollinger, quando vamos ter um movimento explosivo. É essa retração aqui da banda de Bollinger, e veja, nós estamos tendo essa mesma retração aqui agora. Toda vez que a banda de Bollinger se retrai dessa forma, ou ela vai para baixo, ou ela vai para cima, ou ela vai para baixo, ou ela explode na alta, ou ela vai para baixo, ou ela explode na alta. E aí a gente vai ter agora uma possível explosão de alta aí da banda de Bollinger, tá? A mesma coisa aqui, retraiu, 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 vem o movimento explosivo pela frente. Retraiu, retraiu, queda. Retraiu, retraiu, queda mais forte. Retraiu, retraiu, alta mais forte. Então nós estamos diante de um possível início de uma grande movimentação da XRP. Agora, não dá para prever para onde vai, porque ela não tem indícios de reversão de alta. E aí a reversão de alta teria que estar acima dos 60 centavos. Nós não temos indícios de uma grande queda, porque os indicadores de queda já estão muito estressados. Veja, no diário tem espaço para subir por causa dos últimos dias, porém no semanal eles já encontram dificuldades, porque estão na região de sobrevenda. Porém a gente tem aí uma divergência sobre essa teoria, porque o MACD cruzou para baixo, está aumentando o histograma e pode cair bastante. O Vortex está cruzando para baixo, indicando uma grande venda no semanal. E aí a média de 8, quando vier cruzando todo mundo, pode estartar essa venda. Então a gente tem aí uma possível divergência entre esse preço estar estacionado nessa região e vai reverter. E uma possível grande compra, eu ficaria de olho, esperaria o Bitcoin tomar a decisão, porque se o Bitcoin cair, a XRP provavelmente deve acompanhar. Se o Bitcoin voltar a subir, provavelmente a XRP deve subir junto. Então de olho nesse mercado para a gente botar muito dinheiro no bolso no futuro. Eu sou o Raul Mar, o Criptomoeda. Se você gostou desse conteúdo sobre a XRP, sobre a Ripple, deixe o like e torne-se um inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Bom sábado para todos vocês e até a próxima. Fui, galera. Aquele abraço. E aí E aí